E agora um dado bem preocupante. 200 mil internações de mulheres decorrentes das complicações do aborto são registradas no país por ano. É o segundo procedimento mais comum na ginecologia. O aborto clandestino é um grande problema de saúde pública, mas a lei proibitiva não impede as tentativas e consequências da interrupção da gravidez. Esse tema foi tratado no TV Repórter, que você vê a partir de hoje. Elas são empresárias, elas são faxineiras, elas são adolescentes, elas são negras. Em algum momento da vida, elas tomaram a difícil decisão de fazer um aborto. Mas elas pouco podem falar sobre o que sentem. Muitas vezes a confissão fica trancada na garganta. A minha mulher fez um aborto. Eu fiz um aborto. A minha mãe já fez um aborto. O que eu fiz um aborto? Mais de um milhão de mulheres fazem abortos todo ano no Brasil. Para a lei, elas são criminosas. Para a igreja, pecadoras. Para as entidades que trabalham pelo empoderamento da mulher, elas são vítimas. E para os médicos, elas são corpos que precisam de ajuda. Ainda assim, o assunto é tabu. Precisamos falar sobre aborto no Brasil. Eu trabalho das 8h30 às 17h, num cartório de registro de imóveis. Tenho três filhos. Saio todo dia de manhã, deixo elas no colégio. Volto, pego uma na creche, uma no colégio. E o Gabi, o filho mais velho, fica com o pai dele. Uma mulher como outra qualquer do planeta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada nove mulheres no mundo já fez um aborto. A Lidiane é uma delas. Lidiane, em que situação na tua vida tu decidiu fazer um aborto? Eu tinha 25 anos, tinha um namorado. E aconteceu, e eu não tinha nenhuma estrutura na época, nem emocional e nem financeira, para ter um filho. E aí eu decidi fazer um aborto. Tinha uma família que era muito rígida, não tinha como abrir para eles essa situação. Ela decidiu fazer o aborto sozinha. A primeira dificuldade foi a solidão. Muito difícil. E a gente tem que tomar essa decisão muito rápido, porque fica muito perigoso conforme vai passando o tempo. E sem ter alguém que te fique do teu lado, te dê a mão, é complicado. Mas... Depois veio o risco à saúde. Tive um febrão de 40 graus de noite. Passei muito mal de noite. E aí, como eu passei muito mal, e no outro dia eu fiquei muito mal, eu não quis nem procurar nenhum médico, nem nada. Eu queria que passasse tudo rápido. E aí eu fui procurar muito tempo depois. E aí a minha médica ainda falou que eu poderia ter perdido... Poderia ter dado muita complicação, que poderia ter ficado infértil desde aquela... E ainda, o preconceito. Falar sobre isso e falar que já fez, as pessoas começam, parece que te desconsideram imediatamente. E esquecem todo o resto do contexto de quem tu é, de o que tu faz e como é que é a tua vida. A vida da mulher que faz o aborto é parecida com a de muitas outras brasileiras. A maioria tem entre 20 e 29 anos. 70% vivem em uma relação considerada estável e tem pelo menos um filho. Mais da metade das que induziram o aborto tem até 8 anos de estudo. Mas as pesquisas também mostram que entre as jovens de até 24 anos, quanto maior a renda e a escolaridade, maior a chance de interromper a primeira gravidez. Quando conversamos com representantes de entidades feministas, elas lembram que por trás de tantos números estão mulheres que precisam de auxílio. As mulheres, buscando as formas de abortar, elas realizam a interrupção da gestação. Muitas vezes com muita dor, insolidão, correndo todos os riscos, além de todo o sofrimento psíquico que significa se submeter a essa situação. O risco para a saúde é um dos argumentos mais usados por quem defende a legalização do aborto. Hoje, grande parte é feita com a ajuda do misoprostol, usado para problemas no estômago e que funciona como abortivo. O uso é considerado mais seguro, o que não impede as complicações. Quase 80% das mulheres que usam os comprimidos procuram serviços de saúde em até 24 horas. Um dos postos mais movimentados da capital recebe dezenas de pacientes. Muitas mulheres que foram submetidas a uma tentativa de aborto, um aborto, acabam acorrendo a nós para ter resolvido as complicações dos procedimentos que foram feitos. Quais são essas complicações? Sangramento, perfuração uterina e infecção. Tudo isso pode ocorrer quando é feito de uma maneira não adequada. E isso ainda acontece? Com muita frequência, é altíssimo número, inclusive a mortalidade é muito alta dessas mulheres que são submetidas a aborto. E todas elas falam, eu fiz um aborto, eu tentei fazer um aborto, ou às vezes elas até dizem outras coisas. Muitas vezes tem medo da reação ou da descoberta, caso tenha sido clandestino, então às vezes não comunicam, outras acabam comunicando e informando a história verdadeira. Obrigado.